Olá, professores e estudantes. Esse momento atípico que estamos atravessando em função da pandemia da Covid-19 nos trouxe grandes desafios. Estamos nos adaptando, criando novas formas de ensinar e também de aprender. Nós, enquanto instituição de ensino, temos buscado alternativas para continuar cumprindo a nossa missão institucional, que é de promover uma educação profissional, científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável. Durante esse período em que as nossas atividades pedagógicas estão acontecendo de forma remota, nós temos nos preocupado em preparar atividades em formatos e mídias diversificadas, justamente para atender as diversas necessidades dos nossos estudantes. Uma dessas atividades que tem sido bastante utilizada pelos nossos professores são as aulas síncronas, aquelas que estão ocorrendo por meio da ferramenta Google Meet. Também temos utilizado bastante videoaulas gravadas e divulgadas pelos professores nos ambientes institucionais, como o Google Classroom e o Swap, para que sejam acessadas pelos nossos estudantes. Considerando essas gravações e a divulgação das videoaulas, nós estamos preocupados e atentos ao direito de proteção à imagem e voz, que é garantido pela Lei Federal 10.406, aquela lei que trata do Código Civil. E em cumprimento a essa legislação, o IFMA disponibilizou por meio do Swap o Termo de Autorização para Divulgação de Imagem e Voz em Ambiente Virtual de Estudos. É importante ressaltarmos que essa autorização concedida pelos nossos estudantes e professores para a divulgação desses materiais gravados estará restrita à utilização apenas em ambientes virtuais institucionais e poderão ser postadas apenas por pessoas autorizadas. De forma alguma, os materiais serão veiculados em canais abertos externos ao IFMA. Agora, vamos conhecer o passo a passo para o acesso e preenchimento do Termo de Autorização referente aos estudantes. Bem, agora vamos para a parte prática. Estamos aqui utilizando o perfil de um aluno, um aluno teste, e a gente está na página inicial do Swap. Nessa página inicial do Swap, aqui no item Fique Atento, vocês vão verificar que existe o formulário para submissão de autorização de uso e imagem e voz dos alunos. Você vai clicar nesse item. E aí temos dois casos na autorização de uso de imagem e voz. Temos o caso A, que são alunos maiores de idade, e o segundo caso com alunos menores de idade. Os alunos maiores de idade, eles podem e devem baixar, preencher e assinar este documento em PDF. Vejam que ao passar o mouse aqui em cima, eu consigo verificar que é um link. Então, ao abri-lo, eu vou conseguir ver que PDF é esse. Depois disso, eu vou digitalizá-lo e submeter através deste formulário eletrônico. Então, vamos mostrar como se dá o procedimento. Você vai abrir este documento em PDF. Então, o que vai acontecer? Você vai ler, imprimir, preencher com os seus dados, certo? Ao final, você vai marcar se você concorda com o que está disposto nesse termo, ou se você não concorda com o que está disposto nesse termo. Lembre-se de ler o termo por completo. E aí você vai vir para a segunda parte. Então, existem duas questões. Primeiro, qual a sua declaração? Se você é maior de idade e concordou, você vai marcar este item. Se não, você vai marcar se a sua maior de idade não concorda. Então, de acordo com o que você marcou no termo de autorização, você vai assinar lá, aqui na questão número 1. A questão número 2 é o upload da declaração assinada. Então, você vai clicar em escolher o arquivo. Escolher o arquivo que seja referente ao termo que você fez o upload. E aí você vai submetê-lo. Que tipo de extensões são aceitas aqui nesse momento? Um arquivo pode ser PDF e alguns tipos de imagem, como PNG, JPG e JPEG. Feito isso, você vai clicar em confirmar. Agora, para o caso em que temos alunos menores de idade, este não pode assinar o documento. Este documento vai ser assinado pelo seu representante. Então, no caso aqui, os alunos devem baixar este documento em PDF. Está aqui o link. E o responsável pelo menor deverá preencher e assinar o documento. E o mesmo deve ser digitalizado e submetido através deste formulário eletrônico. Então, a diferença é que você vai clicar o documento, o termo de autorização. Ele é diferente, que agora é para o menor de idade. Então, o seu representante que irá autorizar a divulgação de imagem e voz, ele vai ler o termo, colocar as informações necessárias, fazer a impressão, obviamente. E depois que estiver tudo ok, ele vai vir para esta segunda parte aqui e vai assinar lá. Sou menor de idade e meu responsável concorda, ou sou menor de idade e meu responsável não concorda. Depois de assinar lá, ele vai escolher o arquivo, da mesma maneira que o maior de idade vai ter a oportunidade de fazer. E aí, clicar em confirmar. E pronto, você terá a sua submissão do formulário de autorização do uso de imagem e voz dos alunos.